Gente, agora nas redes sociais, todo mundo tá falando da morte desse MC, MC Kevin, né? Gente, deixa eu falar uma coisa com vocês. Por que que essas pessoas que estão julgando, que estão falando, sabe? Estão falando que ele brincou com Deus, estão falando um monte de coisa, estão falando até que o cara foi pro inferno, gente. As pessoas estão querendo tomar o lugar de Deus aí, gente. Sabe? Por que que essas pessoas que falaram essas coisas todas, agora que o rapaz tá morto, por que que não falou quando ele tava vivo? Gente que falou, ai, ele brincava muito nas palavras, por que que não falou antes? Agora vem um comboio de gente metendo o pau no cara, o cara já tá morto, gente. Respeita a mãe do rapaz que ficou aí, cara. Mais empatia com as pessoas. Agora todo mundo tá metendo o pau no cara. Brincou com Deus. Mimimi, fez isso, fez aquilo. Cara, por que que não falou isso quando o cara tava vivendo? Já tinha feito um monte de coisa já. Aí ninguém foi na mídia pra falar mal do cara, né? Aí agora que o cara tá morto, todo mundo mete o pau. Ai, gente, para de mimimi, gente. Mais amor pelo próximo, mais empatia. E respeita a dor da mãe. Eu tenho um filho de 23 anos e eu me coloco no lugar da mãe desse MC. Como tá sendo a dor dessa mãe, gente? Chega, né, gente? Vamos parar de ser hipócrita, vamos parar de ser frios. Mais amor, menos julgamento, pelo amor de Deus, gente. Chega! Chega!